Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do C6 Bank aumentou o limite para investir mais no cartão de crédito R$ 25 mil, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você fazer investimentos no C6 Bank e ter o limite do cartão de crédito atrelado ao seu investimento e ainda pegar um cartão Black, podendo ficar livre da anuidade por gastos mensais? Pois é, agora é possível no C6 Bank, eles aumentaram o valor do CDB mais cartão de crédito até R$ 25 mil veja, CDB cartão de crédito, rentabilidade 100% do CDI invista e ganhe na hora, o valor investido se transforma em crédito para você usar o seu cartão este produto é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até R$ 250 mil aplicação mínima R$ 100, limite de crédito máximo R$ 25 mil olha que legal e que interessante agora vamos abrir o aplicativo e ver como que eu faço para aplicar no CDB mais cartão de crédito do C6 Bank veja, você vai clicar em investimentos e depois em renda fixa do C6 Bank logo em seguida vai abrir para você a telinha CDB C6 pós-fixado com liquidez diária 101% CDI na data que estamos gravando o vídeo, tá? e logo abaixo, renda fixa CDB cartão de crédito é aí que você vai clicar, já observa que aparece 100% CDI com garantia do FGC liquidez diária, né? e o valor mínimo R$ 100, risco no CDB nível 1, risco baixo, né? então você vai clicar sobre ele e vai ter as informações conforme já dito, tá? lembrando que quanto mais tempo você manter o dinheiro atrelado ao CDB do C6 Bank menor serão as taxas que você vai pagar de imposto, dá uma olhadinha na tela do vídeo se você manter até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda de 181 a 360, 20% de 361 dias até 720 dias, 17,5% e acima de 720 dias, você vai pagar 15%, tá certo? portanto você pode investir no C6 e ter aí o limite atrelado ao cartão de crédito até R$ 25 mil esse é uma forma de o banco arrecadar um pouco mais os seus fundos de investimentos ou seja, o CDB nada mais é que você emprestar o dinheiro para o banco eles pegam o seu dinheiro e o seu dinheiro é emprestado a fins de conseguir arrecadar em outras operações então eles pegam o seu valor investido e começam a trabalhar o seu dinheiro para outras ferramentas aí sustentável para o banco e aí eles emprestam dinheiro, fazem financiamento e tudo mais com os CDBs que você está aplicando mais ou menos isso para que você entenda como é trabalhado nossos investimentos e aí o CDB, eu disse a vocês bem que você pode solicitar inclusive o cartão de crédito Black vai abrir para você uma telinha em alterar tipo conforme eu estou mostrando na tela do vídeo clicar em alterar tipo vai aparecer para você o cartão Platinum e Black para você e aí você escolhe qual cartão que você quer no meu caso, como eu tenho o Black, ele vai pedir para mim então dar o Don't Grade para o Platinum no seu caso, pode aparecer para você a opção do Platinum e o Black para o Upgrade e aí você escolhe qual aquele que você acha que é mais interessante para você o Black, ele te dá aí acessos ao Lounge Key 2,5% a cada dólar gasto e o Platinum 0,3% no débito e 0,5% no crédito então você escolhe qual dos dois tem a melhor performance para você a anuidade do Platinum é 0, é grátis e a anuidade do Black é 12 parcelas de R$85 com a pontuação de 2,5% a cada 1 dólar gasto os pontos nunca expiram junto ao programa do C6 Bank Atomos então ele transfere os pontos, você pode usar os pontos para poder vender por cashback você pode com os seus pontos transferir para os parceiros do C6 Bank trocar por produtos caso queira também então você tem aí várias possibilidades de usar os pontos do C6 Bank para fazer o que você quiser e pode isentar a anuidade vendendo os seus pontos por cashback por gastos mensais R$8.000 ou mais ou ainda investindo R$50.000 no C6 Bank que você isenta a anuidade do Black são 6 cartões adicionais inteiramente grátis com 4 acessos no Lounge Key cada cartão então custo-benefício bom do C6 Bank está aí para vocês a novidade do aumento é de até R$25.000 para você investir no CDB mais cartão de crédito C6 aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Eder Bissoni um grande abraço Carlos Diel Diel um grande abraço Luiz Augusto dos Santos um grande abraço Antônio Marcelo Almeida um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.